Benção do dia Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? As preocupações fazem parte do dia a dia do ser humano, mas a confiança em Deus é a cura para toda a ansiedade. Bom dia!